Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, gente, eu comecei o vídeo, eu só fui sair pra colocar o tempo Aí, o que que aconteceu? Eu coloquei já um negócio no janeiro No freezer E agora? Como é que eu vou mandar o vídeo pra vocês? Eu fazendo Agora, agora, vai dar certo Ó, eu vou mandar aquele vídeo, mas só que vocês vão ver os dois vídeos Porque é a continuação, tá bom? Beijinhos e se inscreva no canal e deixe o like Vou lá pegar a massinha Ó, a moeba Mas é o galerinha Peguei, olha como é que tá Não quer cair Então, eu vou pegar e mexer Gente, deu certo Olha Tão perto, olha Tão perto Deu certo, galerinha Eu sei que então, quer dizer que vocês deixaram o like Olha isso Olha, eu quero sair daqui Aqui, gente, eu quero sair daqui Eu vou mostrar a moeda Se estiver grudando Vocês podem colocar mais um tempinho Ok Ok De menos Eu vou testar Gente, então, deu certo, olha Mais ou menos, eu não sei que nem saí da colagem Agora, tá aí Agora Eu vou deixar mais um tempinho Né Galera Se estiver grudando Se estiver grudando Vocês colocam mais um tempinho Tá bom? Ok? Deixe o like Se inscreva no canal E tchau